Senhor, formoso tu és Tua face eu quero ter Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade mim Tua graça invade mim Acende a chama Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar Esclarecer o meu primeiro amor Vem, vem, vem e acende Deus Acende a chama, Pai Que uma vez brilhou Vem, vem, vai brilhar Esclarecer o meu primeiro amor O meu primeiro amor Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Glorificam Seu santo nome Re exaltado Re exaltado Re exaltado Re exaltado Re exaltado Re exaltado Céu Vem, vem, vai Vem limpar, brilhar Esplandece o meu primeiro amor